Hoje é uma data importante, é o aniversário do batalhão, uma data em que nós homenageamos os policiais militares. Os policiais são devotados, compromissados com o dever, no dia a dia extrapolam suas expectativas, nossas expectativas e fazem acontecer, fazem a diferença na vida do cidadão. Legenda Adriana Zanotto Parece ser fácil ser comandante do 18º batalhão e isso realmente se mostra como verdade porque a equipe é muito boa. É importante para a comunidade, para a sociedade, na sensação de segurança, na qualidade de vida e o bem-estar social em geral. A razão de estarmos aqui são exatamente os nossos heróis do Oeste Paulista, que é o Saúl em primeiro lugar. E peço a todos uma salva de palmas para esses verdadeiros heróis paulistas. E peço a todos uma salva de palmas para os nossos heróis do Oeste Paulista, que é o Saúl em primeiro lugar. E peço a todos uma salva de palmas para os nossos heróis do Oeste Paulista, que é o Saúl em primeiro lugar. E peço a todos uma salva de palmas para os nossos heróis do Oeste Paulista, que é o Saúl em primeiro lugar. E peço a todos uma salva de palmas para os nossos heróis do Oeste Paulista. E peço a todos uma salva de palmas para os nossos heróis do Oeste Paulista, que é o Saúl em primeiro lugar.